O domínio lá na Bahia era o BDM, né? Não tinha, não tinha, quer dizer, antes não tinha facção, eram só as gangues, né? Bebê Aborno, Paraná, Paraná. E aí foram presos, foi criada a Comissão da Paz, em 2007, porque, segundo diziam, os presos passavam muito mal na mão dos policiais penais. E isso aí fizeram com que eles se unissem lá dentro do presídio, e aí que era a Comissão da Paz, né? Nessa Comissão da Paz, lá na Bahia, eles resolviam tudo referente aos presos lá dentro. E foi sentando em zona de conforto os policiais penais, a administração, e nesse sentido, essa comissão foi ganhando força, foi ganhando força, foi ganhando força, e aí transferiram alguns presos pro interior da Bahia, e aí eles foram disseminando isso lá nos outros presídios, e as lideranças romperam dentro da cadeia. Pitty rompeu com perna, né? Porque os dois tinham perfis diferentes. E a Comissão da Paz foi a comissão que Pitty assumiu, que é do Complexo Nordeste de Amaralina, a certo lado do Buqueirão. E perna saiu e montou o Caveira, que se aliou ao PCC. E aí a Comissão da Paz virou Comando da Paz, CP, que é a linha mais violenta, mais agressiva, e já a perna avisava mais a ganhar dinheiro, o diálogo e tudo mais. Eles aí romperam, e criou-se aí o PCC lá, o Caveira, que era de perna, e o Comando da Paz, que era de Pitty, né? Que até hoje é idolatrado, morreu em 2008, se não me engano. Mas o símbolo de escorpião, inclusive quando o policial vê alguém do tráfico de drogas com o símbolo de escorpião, aí é CP nervoso, dodói doente, né? Que hoje é Comando Vermelho. E é nesse sentido, o carão seguiu o seu lado, e aí criou-se o BDM lá na Bahia, que era o Caveira de Perna, e o CP continuou tocando terror lá, Nordeste, mais Nordeste, Carme de Farias, pouco, o domínio era mais do BDM, território baiano, né? E aí, em 2015, começou esse lance do Comando Vermelho, querer ir pra Bahia, né? Os caras não levantavam a bandeira. E aí foi virando, começaram a pichar as paredes, CP, CV, CP, CV, CP, CV. E em 2015, em 2016, virou CV de vez. Virou CV de vez. E aí começou a querer tomar a Bahia. Começou a guerra. E como a maioria do estado era BDM, a gente tinha a Catiara lá longe, né? Santo Antônio, né? Que é de roceirinho. É o peca de coruja que morreu aqui no Rio de Janeiro, na favela. E aí, esse ano, se estruturaram, se estruturaram. Porque no Comando Vermelho é o seguinte, lá na Bahia. Cabeça é Val Bandeira. Tá abaixo de Calde Campanha, na verdade, que iria sair agora. Mas aí, da última forma, não saiu. Esse é o que ia sair, recuaram, né? Recuaram, porque soltaram do BDM semana passada. Soltaram no plantão Júlio. Ah, tá. Foi esse que eu vi. Esse saiu. Saiu mesmo. Soltaram um dos fundadores, que é esse que saiu, que eu não sei nenhum nome, junto com Zé de Lessa. E aí, que já morreu, né? Zé de Lessa. Soltaram ele em um plantão jurídico. No outro dia, revogaram a prisão. O cara já tinha sumido. Então, tá foragido. E campanha saiu agora. Como repercutiu negativamente a situação do de lá, né? Deu de uma forma. E aí, o CV, é caldo de campanha. Val Bandeira. E aí, vem os outros, né? Zé Pai Pequeno, Zó de Gato. Próprio Buel, né? Que vem a ascensão aí na facção. E aí, esse ano, velho. Os caras viraram a casaca aí. Pra querer tomar a Bahia. Tocar o terror na Bahia. E foram momentos, realmente, de pânico, terror. Que esses caras fizeram lá. Dentro das favelas, das comunidades. Começou com mancha. Que virou a casaca. Saiu do BDM e foi pro CV. Pra dar ataque no arenoso. E aí, esse mancha fez desgraça. Matou inocente, matou criança. Até que a ação da Corey. Ele confrontou, né? E foi pro inferno. Mas aí, por determinação de Buel. Os caras do Buracão. Tomou outras localidades. Fazendo a gana de dois, três. Vários lugares. Os caras invadindo mesmo pra tomar. E aí, tocando terror. Fazendo desordem. Fazendo o que fazem aqui no Rio. Cortando o cabo de internet. Exigindo dinheiro do cabo de internet. Exigindo dinheiro de comerciante. Mataram o trabalhador lá que vendia gás. Porque o cara se recusou. Pô, o cara é trabalhador, desgraça. Se recusou a dar a propina pra eles. Mataram o pai de família, pô. Mataram o pai de família, pô. Então, isso aí faz com que o governador tomasse atitude. O secretário de segurança pública. Né? Muito competente. Muito competente. Doutor Marcelo Werner. Inclusive, chegou viaturas semiblindadas. Chegaram agora mais de mil fuzis. Chegaram o Glock. Lá pra PMBA. Através do trabalho aí do secretário junto ao governador. E o comando vermelho tomou a maior parte hoje lá. Com muito sangue. Né? Muito sangue. Os caras são perversos. Os caras arrancam a cabeça. Os caras... É... Cortam pedacinho... O corpo do... Dos marginais rivais. E mostram, né? Realmente... Pra que eles vieram. Só que aí se bateu com o secretário e a atitude do governador louvável. Que deu respaldo pra gente. E a polícia vem atuando. Vem atuando. Como o mesmo ladrão fala. Atuando e mantendo. Né? Eu fui numa... Numa... Numa rádio lá em Salvador. Que a mulher... Eu não sabia que ela era filha... De um apresentador lá famoso na Bahia, né? Eu não sabia, realmente. E aí... Falou que a polícia que mais matava, não sei o que. Eu digo, calma, rapaz. A polícia que mais morre também. Você sabe quantas vezes o policial troca tiro num serviço? E não morre ninguém? Você tira esses números de onde? Proporcionalmente de onde você tira esse número? Porque teve serviço meu de 16 horas que eu troquei tiro 6, 7 vezes em um único serviço. E ninguém morreu. Então não é sempre que você tá trocando um tiro que acontece baixa. Então você tira esse número de onde? Mais uma vez, passando desinformação para o povo. Né? Eu não sei com que intuito. Porque a intenção realmente é acabar com a polícia militar. É enfraquecer. Eles têm realmente ódio da polícia militar. Porque na sua grande maioria foram revolucionários em algum momento. Queriam usar maconha, queriam andar com ceis de fora, queriam não sei o que. Não tô dizendo que é o caso dela, não. Mas a maioria. E a polícia ia ali pra colocar ordem. E com esse povo não tem diálogo. Se não tem diálogo, é daquele jeito. Tem que ser colocada a ordem no local. E por esse motivo eles odeiam a polícia militar. Então, mano. Qual é a barreira? A única barreira é a PM. É a polícia, né? A polícia como um todo destaque pra PM, por você ser PM. E porque é a polícia que tá atuando ali nas ocorrências, né? Um flagrante, né? Sempre foi, né? Agora que a CORE tá com atuação forte lá, a polícia civil, a CORE tá atuando forte, tá vindo pra cima, mas sempre foi a PM, realmente, que foi pro confronto, pô. Sempre foi a PM. Quando eu ia ter na polícia 2010, Bob, batalhão de choque, formando batalhão de choque, a criminalidade era outra, pô. Não era desse jeito. Não era desse jeito, apesar de que eu não tinha muito contato nas favelas, né? Meu serviço era mais distúrbio, manifestação, carnaval, presídio. Inclusive, eu trabalhei até em manifestação de índio, ó. Pra você ter uma ideia. No interior da Bahia. E em presídio eu trabalhei muito, né? Tirava o preso da cela, aquele negócio, fazia a guarda. E aí, mas a criminalidade não era desse jeito que está hoje. Hoje, realmente, tomou uma proporção absurda, né? E depois que eu fui pra área, que eu vim realmente ver o que era o trabalho mesmo do polícia ali. E aí eu falei, pô, é isso que eu quero, véi. Até eu ver um disparo na minha vida, dos caras, era difícil. As armas que eu mais vi eram 38, pô. 3-8-1, na mão dos caras. Hoje, você acha um 3-8-1? Dá trabalho, véi. 3-8-1? 4-8-2? 4-8-1?